É, esse carro, se ele não subir aqui, eu vendo ele. Esse carro sobe aqui de todo jeito, de lado de banda, do que tiver. E aí, Runa, bora subir de trenzinho, bora? Três? Para de lado dele, para de lado dele mesmo, de lado de lado mesmo. Bora, bora subir de trem, bora. Vai, vai, bora, puxa atrás, trem. Oxi, oxi. Doxte, é? Doxte, a mala aberta, valeu, bai. Doxte, é? Doxte, é? É doxte, é? E gumes. Se não, já está aqui, né, do ogro. Para cá. E pega aí. Fui o morte. Bora cuidar, estou chegando aí. Cadê o teu andando, já, pô? Rapaz, a gente vai andar aqui no ogro, no ogro não, na pageira, mas estamos chegando aí. Estamos perto do ogro. Doxtezinha afiada, meu amigo, é só pneu, pneu, cabuça e limpa, e acabou-se. Você está inventando pré-zepada com esses carros, não. Pô, tudo tem. Tem ou não tem, bravo? Tem, justamente, vamos embora para o mar. Bora, pio. Bora, Dani, jampa. Bora. Cheguei, essa bexiga. Olha o tanto de carro que tem. Jogia está de lado, já. Jogia está de lado, já, pio. Vai do lado, do lado, já, com o Jogia. Ele faz assim. Vai para o lado. Jogias. Vai, para o Jogias. Jogias, para o Jogias. Não, pode subir duro, não? Vai do lado, Jogias, de lado, já. Vá. Passei, velho Pajeiro Ful Vai, 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 vai Subiu, subiu, subiu 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 Vai, vai, vai Vai Vai, vai Aí, aí, tá brincando Juan, vai, Juan, vai Tu vai? Vai cuspindo do jeito que tá aí? Vai assim mesmo? Cansada Vai subir uma V6 agora pra ver se preste Comprou ou não? Vai, pega o carro pra botar Vai lá Quando tu achar, acho duas Vou querer uma também É, fica vendo aí E ela tá com pneu cheio ainda, viu? Aham Mas quer, velho Você quer Você disse não, pô É porque tá com pneu cheio É porque tá com pneu cheio Foi embora Jogou a areia e vai-se embora Ah, vai, tritou, viu? Ó a máquina Olha, tá embora passeando Chama Foi embora Passeou O V6 aí, ó Ela não morre não, bicho Ela não morre, ó Ela não morre Ela não morre Não morre Não morre Subiu bonito, bicho Bruno, quando tu chegar lá em cima Na curva, tenta abrir mais pra direita Pra poder entrar fechado Entendeu? Quando chegar ali É, tu tenta abrir E entra fechado pra esquerda Pra não bater na parede lá Entendeu? Porque quando você faz a dobra É como se tivesse um buraco Do lado direito Aí ela vai querer bater a frente do troll Entendeu? Do lado de lá é? Do lado de lá quando você entrar Entendeu? Aí você não vê Aí quando você for Aí tu tenta abrir E entrar fechado Na direita É Tá ali ela Daqui já sobe, né? Já Tu pisa mesmo Aí tu abre pra direita E vira pra esquerda Fechada Entendeu? Vai, dale Vai, dá, dá, dá O que é isso? Subiu viu, subiu É porra... Bom... Galera agora vamos de SW4 V6 UW 4 de Juan Esse do teu pai é onda, viu, Gabriel? Uma aqui de SW4VC, meu amigo. E aí? É bom, não é? Acho que é. Eu faço isso, meu tranquilo aí. Tá aqui, meu amigo, o SW4V6, SW4V6, viu, bicho? Pode falar o que for. Uma patada, né, bicho, que lá dá? Boa e moral, o ar tá gelando, o carro sobe tudo. Existe isso não, esse. E aí? Ó, e não tem o que falar do carro. O carro não, boy, não tem o que falar, mas é nova. Aí é zero. Zero. É gasolina, é V6, também? Zero, zero, zero. Hã? Zero, 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 galera, V6. Rapaz, é troll, é? Chama, chama. Chama, chama. Pulou demais, pulou demais. Agora vai. Agora foi, viu? Tu vai, hein? Tá de lá. Tá filé lá, viz. Hã? Tá filé. TR4 agora. TR4 pressando, mano. Olha os braços da bicha. Tá importando, velho. Aí não. Não, vamos se empaga em casa. Ah, metade. Então, aí eu vou falar um gestão. Ah, ele tá curando. Ah, vai ter, né? Vai saber se for. Bota ali, resta, tem que ver de pé. BR4, aí sobe de boa, meu. Carro todo original de fábrica. Olha a flor. Vai. Isso aí que tá com oito. Ei. Talvez baixando. Deixa eu tentar daqui, eu vou diminuir no índice de boa. Eu acho que não vai, mano. Eu acho que vai. Pisa lá no meio, bota lá na bangueira que dá. Não vai, não. Ainda vai para os buracos dele. Pisa, pisa, pisa. Vai, vai, vai. Ô, Rafael. Não. Olha lá para o período da praia. Não chega aqui para o ponto do bicho. Sobe. É que tá aqui. Não, mas Deus não vai derrubar. Pô, não. Vai lá, mãe. Não vai, não. Não é, não. Agora vai. Agora vai. Tô embora. Vem vocês aí, ó. De boa. Vai, Roné. Essa é a hora. Vê isso aí, ó. Cimento para tu. Bora, bora. Vai, galera. Lá vai, Rona. Rona. Pisa, Rona. Vai. Vai. Chama. Ei, Gabriel. Ei, Benício. Bota atrás, vai. Vai de trem. Ele vai, não? Não. Bota a suspensão. É muito boa essa suspensão dele. É, não. Subiu, né? Ó, V6 aí, ó, V6. Aí você vai desmoralizar. Ó, V6 aí. É pé, a bichona, viu? Pessoal não roncado bonito, é da bicha, viu? Pessoal tem força demais, meu irmão. Tá doido. Ó, é, bem simples. Ó, é, é, agora. Vai tudo, vai, ó. Vale. É, meu irmão. Tá, bichinha. É, sim. Troll é automático. Bora subir de ré. Vê se vai subir de ré. É, não parou, tirou o pé. Parou, tirou o pé. Você tirou o pé, pô. Você tá fazendo vergonha, coisa feia, rapaz. SW4VC de ré. Ó, é. Poxa, é passeio, é? Tá sacanagem, pô. Tá passeando no shopping, amigo? Eu tô com medo de fazer a curva. Batei lá atrás. Tá passeando no shopping o carro. Subi. Vou deixar tu, arrumar buscar tu, viu? Logo avisando. Eu tenho que arrumar um... Eu vou tentar subir de primeira mesmo, pra ver se vai. A gente tá puxando, pessoal. Pessoal, tem polícia lá na frente, viu? Pessoal, pra força. Ah, meu Jesus. Isso é, Duna. Vamos deixar a mãe em casa, galera. Que a mãe não tá aguentando, não. É muita pressão pra ela. Ah, isso é segurança, pô. Subi, pô, subi. Tô descendo aqui atrás, ó, na Duna. Eu subi de primeira. Ela subiu muito mais folgada. Viu, você ainda fica alisando o pé. É porque meus pneus ainda tão cheio que só pôs. Os pneus tão cheião, aí é fogo. Tô te seguindo, viu? Tô aqui atrás de tudo, senhor Ronaldo. Tô aqui atrás de um cão. Tô atrás de um carro. Aí tem saída, tanto, Jean, pô? Tem, tem, tem. Não sei que não tivesse, não. Porque da outra vez a gente parou ali e desceu. Direto daqui. Será que tem saída ali? Tem, pô. Mal acaba arranjo, acaba de quatro por quatro. Arranja saída por todo canto. Tchau. Tchau.